Ai, ai, galera, ai, pessoal, vizinhança, todos que estão me ouvindo, eu acabei de perder o meu bebê aqui na cidade e não sei onde ele está. Ai, deixa eu cuidar pra atravessar a rua, atravessei aqui e pronto. Será que alguém viu meu filho? Ai, eu tô muito triste, é sério, galera. Deixa aquele like sensacional, fantástico, por favor, pra eu poder encontrar meu bebê. É sério, galera, porque eu acho que esse like de vocês tem poder mágico e pode ajudar o Homem-Aranha a encontrar o bebê. Sabe o que acontece se você vai andando assim, sem perceber onde você está? Quando você vai andando, quando menos esperar você... Cai! Ai, bebê-aranha aparece, pelo amor de Deus! Ai, ai, papai, o que você tá fazendo aqui, papai? O quê? Bebê-aranha, você apareceu como eu te amo, bebê, toma! Por que você me chato? Você me ama, seu macio não, estou todo doido agora. Bebê, isso é carinho de homens, né, bebê? Homem, quando faz carinho, não é no abraço, não, é na picuda, bebê! Você me machuca de montão, papai, você tem que tomar mais cuidado com o que você faz com os outros. Ai, me desculpa, bebê, que eu quero te ensinar a soltar teias e sempre ser aquele bebê descolado pra caramba! Mas o Homem-Aranha nunca foi descolado, eu sempre fui nerd! Ai, calma, vem cá, bebê, descolado, agora a gente vai ser descolado, fazendo coisas proibidas, entra aí, bebê! Mas isso é errado, papai, nós somos super-heróis! É, mas nós estamos aqui no mundo do GTA, e aqui tudo é possível, e esse carro, brinco, falar pra você, era do Dr. Octopus, bebê? Do Dr. Octopus, papai? Aham, era dele, ele comprou esse carro aqui, ai, comprou esse carro aqui pra poder fazer uma várzea total! Caramba, papai, você acredita, pai? Eu mandei mensagem aqui pra uma galera que tá vendendo iPhone, e a moça disse que o pagamento deles é feito via Pix, e daí depois eles mandam! Aham, muito bom, bebê, com certeza vai vir um iPhone, não vai vir um tijolo, não! Não vai vir, não, não, não vai vir nada! Tá, bebê, olha aqui, cuidado pra comprar iPhone da internet, hein! Pronto, bebê, chegamos aqui, e hoje, ha, é bagunça que eu vou te ensinar, bebê! Epa, papai, eu sempre quis fazer uma bagunça! Sai desse carro, primeiro eu vou te ensinar a fazer um salto aqui, ó, vamos ver se você consegue fazer o salto que o papai vai fazer! Oxe, você vai fazer um super salto de aracnídeo, pai! Isso, ó, soltei teia até subir aqui, ó, psss! Vai, tenta! Será que eu consigo, papai, né? Sim, com a sua... Bebê do céu, você me surpreendeu, cabecinha de teia! Ai, ai, estamos aqui, estamos aqui, papai, no topo do prédio agora! Agora eu quero ver... Esse bebê é demais, ó, hein! Que prédio falso, bebê, a gente caiu no meio de um buraco de hidrelétrica, cadê você? Porque, papai, agora a gente vai ter que tomar cuidado pro... Ah, aaaah! Pro nosso vilão eletro não aparecer aqui, papai! Isso, bebê, e eu achei um título sensacional, bebê-aranha do monchoque! Nossa, papai, deixa eu notar no meu buraco de notas! É, pode ser esse, né, bebê? Não, esse aqui é caiu do prédio! Bebê-aranha tomou um choque no GTA V, papai! Prontinho! Próximo vídeo, pessoal, vai ter esse aí! Ô, papai! Ah, eu trouxe vocês a se inscrever no canal já pra não perder, viu? Exatamente! Olha só, papai, que legal! Eu estou pulando pra ele ir pra cá com o meu novo poder, aracnilho de pulo! Ah! Eu vou tentar, agora eu vou sair com o T! Papai, solta o T e você dá super pulo, ó! Sai, bebê, tenta sair daí! Você vai sair do buraco? Eu saí do buraco já, bebê, estou aqui do outro lado! Uau! Uhul! Olha lá, meu filho! Galera, parece que o bebê-aranha e o papai-aranha conseguiram escapar da prisão! E isso foi muito legal, então já vai deixando o seu joinha e parece que tem um cara batendo nele! Bora lá ajudar o papai! Ai, papai, papai, papai! Vamos bater aí! Solta a teia nele! Toma! Meu Deus, a sua arminha de teia é muito boa, bebê! Sim, papai, eu soltei a teia com a minha nerf de teia nele! Agora eu vou conseguir um veículo pra gente, pra gente poder ir num prédio mais alto do mundo pra ver se o seu poder está calibrado! Sério que você vai fazer isso por mim, pai? Claro, você é meu filho e eu faço tudo por você, bebê! Ih, papai, papai! Eu sou as teias! Ai, o brancão, o brancão! Posso dirigir? Posso dirigir? Posso dirigir? Pode, pode, dá bom, peste, vai! Ai, não! Bebê, dirige certo! Uau, calma, calma, eu tô aprendendo! Uhul! Ô, louco! Vai lá, cabeça de teia! Nós vamos pra onde? Pro Maze Bank? Isso, bebê, que é o lugar mais alto aqui do nosso Grand Theft Auto! Ai, papai, você falou com uma elegância pra tamanha! Ó, ó, é porque eu tô, bebê! Ah, legal, papai! Olha lá! Vamos chegar aqui, papai! Ah, que fraquedas! O papai vai chegar lá primeiro que você! Boa sorte, eu vou pousar com o meu helicóptero lá em cima! Eu vou colocar o bebê, duvido, bebê, duvido você pousar com o seu helicóptero aqui em cima! Duvido, papai! Aham! Como você vai ver, então, papai? Deixa eu ver se você dirige bem, bebê! Aí, papai! Nossa, bebê, você dirige muito bem! Gostou, pai? Amei! Quebrei esse helicóptero, bebê, porque não era a hora de usar ele mais! Você sabia que você é o pior pai que eu já tive na minha vida? Sabia que era pra você nem ter nascido se o papai não quisesse? Sério? Aham! Mas como que você ia mandar na cegonha e me trouxe? Ah, bebê, porque sim, isso é uma longa história! Hein, bebê? Bebê, agora chegou a hora de nós testarmos o seu poder, Miraculous Aranha! Miraculous, papai? Você tá achando que eu sou Ladybug? Ah! Ah! Esqueci que eu tava corpondo, papai! Bebê, bota aqui! Ai, meu Deus, eu vou te ver atrás! Ah! Meu Deus do céu! Esse salto foi um fracasso! Cadê meu bebê? Ai, deixa eu cair de peito, cair bem em cima do meu bebêzinho! Bem em cima, bem em cima! Deixa eu abrir meu paraquedos! Ah! Au! Meu bebê tá bem, bebê, cadê você? Deixa eu soltar dele ali! Pronto! Bebezinho! Ai, meu Deus do céu! O que que aconteceu comigo? Bebê! Eu tive um infarto, papai! Ah, eu sim, eu sei! Eu preciso, bebê! Fazer respiração boca a boca no meu bebezinho! Pera aí! Bebê, eu preciso aqui, ó! Ligar a senha pra você! Vai fora, papai! Respiração boca a boca! Não! Aqui não! É assim, elétrica! Pronto, 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 pronto! Vamos ver se... Levanta, bebê, bebê, bebê! Papai, você tá me do lado! Não, não, levanta! 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 Aí! Funcionou? Oi? Levanta seu ET! Vai! Ai, melhorei, papai! Obrigado! Você me salvou! Ah, não! Ah, não! Bebê, eu não acredito que você fez isso! Você derrubou a Brita! Brita? A brincadeira, bebê! Eu já melhorei mesmo, não tô nem aí! Ai, meu Deus do céu! Volta aqui, bebê! Você caiu do prédio mais alto e você está bem, porque o papai é muito bom! E porque eu sou um bebê ou minha aranha, então eu tenho que ter poderes de teia! Eu tive uma ideia, bebê! Vamos! Vamos subir no prédio de novo... Foi atropelado, otário! Vamos subir no prédio de novamente, bebê! Sobe lá comigo! Vamos subir no prédio aqui... Papai, a gente já tá tocando o drone, você é, papai? Ai, é isso! Pera aí, bebê, agora eu vou te mostrar uma coisa com meu drone! Porque super-heróis, quando caem no prédio, sobrevivem, né? É sério! Agora vamos ver essa pessoa aqui, pera aí! Pronto, bebê! Olha aqui, vamos ver se um ser humano sobrevive com a queda do prédio! Ai! Meu Deus do céu! Ih, ela ficou aqui em cima, seu menino! Ah, papai! Ela ficou perfeita no M, papai! Boa, bebê! Ela sobrevive, porque a gente não mata seres humanos! Pronto, bebê! Ah, você sobreviveu no prédio! Vem aqui com o papai, vem! Pai! Pera aí, bebê! Eu tô com ela aqui, eu tô com ela! Pronto, derrubei! Eu não vi, seu boss! Tá caindo, tá caindo, tá caindo! Tá caindo, cai atrás dela! Tá caindo igual uma estrelinha! Ela tá caindo! Vamos acompanhar ela! Ela caiu, papai! Ela caiu, ela caiu! Vamos ver se ela sobrevive! Vamos ver se ela sobreviveu! Au! Au! Ai! Vem ver, carinho! Ela tá aqui pra cima, aqui, ó! Ih, papai! Aqui, ó! Pronto, aqui, ó! Oi, nossa! Aqui, ela aqui, ó! Eu acho que ela tá bem, ó! Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira super aleatória e louca aqui no canal Brick Game! Se você gostou, já deixa no seu joinha e até o próximo vídeo! Valeu, falou e fui!